Boa noite a todos, meu nome é Glaucio, sou fellow do primeiro ano de retina aqui da Unicamp. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre distrofias maculares e aí fiz esse recorte das que são de herança do tipo mendeliana. Dividi então o assunto dessa forma, vou fazer uma introduçãozinha breve e depois a gente já parte para as principais distrofias. Distrofias maculares são doenças genéticas herdadas por esse padrão. A mácula é o alvo do acometimento e geralmente a característica de apresentação delas é bilateral e simétrica. Essa fotinha aqui do Mendel, um geneticista que ficou famoso principalmente no ensino médio pelas suas duas principais leis que regiam o padrão de herança de características, não só de doenças, mas de características unigênicas. E ele, através dos cruzamentos de espécies puras de ervilhas, as altinhas e as baixinhas, ele percebeu que o padrão de mistura de características que antes o pessoal acreditava que regia essas heranças, esses padrões de heranças, não se confirmavam nos experimentos dele, com os cruzamentos das ervilhas e depois fazendo a autofertilização, ele percebeu que existia uma segregação independente dos fatores, tanto das características de altura, flor e tipo de semente, e que metade das características provinham do pai e a outra metade seria, entre aspas, da mãe. E que o alelo dominante seria o responsável pela manifestação fenotípica. Tirei essa tabelinha aqui do Ryan, ela é um bom resuminho para a gente observar. Os genes que estão envolvidos, são muitas as distrofias, então eu fiz alguns cortes para a gente poder falar das mais importantes, e aqui chama a atenção que ela não é a única, mas é a principal, que tem o padrão de herança autossômico recessivo. Tem também as relacionadas às glomerulonefrites do tipo 2, mas que hoje eu acabei deixando de fora da nossa apresentação. Importante destacar que são doenças de difícil diagnóstico e que a gente sempre deve descartar toxicidade por drogas, infecções, doenças imunomediadas ou desordens multigênicas. O Ryan até comenta da lipofuccinose seróide, neuronal seróide, que é um caso raro, sistêmico, fatal, que as crianças não passam dos 6 a 8 anos. E é importante, portanto, a gente fazer uma investigação para não deixar passar esses casos mais severos e que tem associação sistêmica. Vamos começar falando pela distrofia macular de BESH, talvez a mais comum, ela e Stargardt, são as que dividem a maior prevalência, pelo menos na literatura que eu encontrei, prevalência de mais ou menos 1 para cada 10 mil, outras falam 1 para cada 8 mil. Foi descrita primeiramente por esse senhorzinho aqui, o Friedrich Best, em 1905, né? O gene responsável é o BESH1 e o padrão de herança dessa doença não é exclusivamente autossômico dominante, mas ele se faz em mais de 90% dos pacientes. Sabe-se que são várias as mutações que podem acontecer nessa sequência e que os fenótipos, portanto, podem ser variados. A lesão clássica foi chamada de viteliforme em virtude da sua semelhança com a gema de ovo, também chamada de vitelo, né? E ela é uma lesão única centrada na fóvea, amarelada. Geralmente, ela é horizontalmente oval. E apesar do aspecto chamar a atenção e talvez fazer aquele que ainda não tem muito contato com o quadro, fazer pensar que provavelmente a visão desse paciente seria baixa. E na maioria das vezes, os pacientes que estão nesse estágio da doença apresentam visão boa, visão de 20-20, né? E isso fomentou algumas hipóteses de que talvez esse material tenha uma concentração iônica, alguma característica que seja semelhante à matriz intercelular dos fotorreceptores, porque muitas vezes eles estão lá separando os fotorreceptores e o paciente mantém boa visão. Ainda existem descrições de casos com lesões menores e até mesmo lesões multifocais, e aqui a gente encontra alguns lugares que ficam um pouco confusos, quando você vai ler, é como se houvesse uma intersecção entre a distrofia de Beste e a distrofia padrão, porque existe um dos tipos da distrofia padrão, que é a viteliforme do adulto, né? É mais comum que apareça em dois picos, após a segunda década e também após a sexta década, são os dois momentos que a gente tem lesões pequenas, menores e algumas vezes multifocais surgindo aí nesses pacientes, tá bom? E o gene aqui pode alterar esses pacientes, o gene envolvido nesses pacientes é o PRPH2, que faz parte lá das manifestações das distrofias, das distrofias padrão, nós vamos falar já já. Alguns autores acreditam que existam estágios evolutivos e seriam cinco, outros advogam que não é possível predizer uma evolução, uma sequência evolutiva das lesões. O primeiro seria o estágio pré-viteliforme, onde você tem um fundo de olho normal, então eu não trouxe aqui. O segundo seria o viteliforme, onde a gente tem aquela lesão que a gente já descreveu, única, centrada na fóvea, horizontalmente oval. O terceiro seria o pseudo-hipópio, onde teria uma deposição, uma decantação do material viteliforme, inferiormente, e uma substituição por um material claro na parte superior, sub-ritiriana. O quarto seria o vitelirruptivo, ou também chamado em aspecto de ovo mexido, onde você tem ainda clumps de material viteliforme, alternados com alterações pigmentares, alterações atróficas. E o quinto seria a atrofia completa, atrofia geográfica mesmo. Então, também não trouxe a imagem que já é mais corrente, a gente costuma ver em várias doenças, inclusive, por isso, o peixe é diferencial, por exemplo, de DMRI avançada. Outra característica importante que os livros-textos trazem é que podem surgir a formação de um pilar fibroso sub-EPR. E é curioso, me chamou a atenção, saber que este não necessariamente está relacionado com a formação de membrana neovascular. Nem sempre. Ele pode surgir porque surgiu como se fosse uma fibrose sem muita explicação. É interessante destacar ainda sobre a atrofia macular de BESH que esses pacientes é como se eles tivessem uma fragilidade ali naquela região, na interface ali, EPR, BRU, fotorreceptor. E mesmo em traumas de baixa energia e até mesmo traumas que não sejam oculares, podem ser traumas de cabeça, eles desenvolvem hemorragia sub-retiniana. Em sua maioria, apresenta uma resolução espontânea. Então, as principais causas de baixa divisão nesses pacientes não é o acúmulo de material teleforme. Na verdade, é aquela fibrose nodular, aquele pilar fibroso que nós falamos, ou a atrofia geográfica, que é o estágio mais, talvez, avançado da doença, aquele quinto estágio, e a neovascularização de coroide. Algumas referências trazem que o risco de evolução para a neovascularização de coroide aqui é de cerca de 20%. Na análise multimodal, a área de campo total não tem alteração e aqui uma característica clássica de prova, eu ainda não fiz SBRV, mas eu acredito que também seja clássica da SBRV, e no CBO isso daqui também cai, que é o fato do índice de ardem ser menor que 1,5 em mais de 2 terços dos pacientes, aproximadamente 2 terços, e que esse é alterado mesmo dos pacientes que são portadores da mutação sem manifestação da doença. O AGF, sabe-se que as lesões mais recentes costumam ser hipofluorescentes, mesmo que com o material vitereforme, e as mais tardias apresentam hiperfluorescência. Outro detalhe importante da gente conhecer é que na angioflúr, o DEP aqui, é difícil de ser diferenciado entre DMR e BEST, porque pode exercer esse material vitereforme, pode exercer um efeito máscara, como se fosse um sangue, e aí você fica sem saber, não consegue ter certeza que é BEST ou DMR. Na autofluorescência, esse material geralmente é hiperautofluorescente, e aqui trouxe uma imagem que mostra para nós uma lesão aí hiper no centro, e com um halo mais hipofluorescente. O material, quando ele é um material mais claro, que já foi substituído, que substituiu o vitereforme, aquele material amarelado, ele geralmente é hiperfluor. No OCT, essa lesão, ela se situa no espaço sub-retiniano, o aspecto dela é hiperrefletivo, denso e homogêneo. Quando aquela substituição do material vitereforme vai acontecendo, você começa a perceber alguns clumps de material vitereforme e outras áreas com um líquido mais seroso. E muitas vezes é difícil diferenciar o diagnóstico, até tive um caso recente aqui em Divina Holanda, que eu suspeito que talvez a gente estivesse diante de uma vitereforme no adulto, porque pode simular uma serosa, você não vê nada de material vitereforme, fica aquele material seroso bem sub-foveal ali, que você não consegue definir. Então, é um fator aí de erro diagnóstico e de dificuldade na análise desses pacientes. O ACTA, como sempre, vem para ajudar a gente a identificar as membranas neovasculares, como essa aqui, no estágio vitereopitivo, o paciente evoluiu com uma neovascularização de coróide. E o tratamento para, não tem o tratamento para a distrofia, mas tem para a complicação, que em geral são as neovascularizações e a gente tem as medidas comportamentais para prevenir as hemorragias sub-retilianas. Aqui eu trouxe uma sequência de imagens de uma anjo, onde a gente vê que esse paciente tem um sangramento ali na região parafoveal e que inicialmente a gente já percebe uma pequena área hiperflúor ali ao redor desse sangramento e que ela vai perdendo a sua borda e aumentando em extensão. O que denota aí para nós, sugere que ali há uma membrana neovascular. Vamos falar agora sobre a doença de Stargett. Essa aqui foi descrita primeiramente em 1909 pelo alemão Karl Stargett, esse senhor aqui. E em 1963, Francis Kett introduziu o termo fundos flavimaculatos. Então é a mesma coisa, a mesma doença. Perfaz 7% das distrofias maculares e o gene envolvido aí ao ABCA4. É essa, aquela que não é a única, mas é a principal, de herança autossônica recessiva. Cerca de 95% dos casos, o padrão de herança é autossônica recessiva. Uma prevalência bem parecida com a doença de Beste, com a estrofia de Beste. E aqui, a fisiopatologia é basicamente um acúmulo de bisetinoide no EPR. A lesão clássica aqui, a maculopatia em bullseye, ela adquire esse aspecto em bronze batido, associado aos flexpsiformes, e muitas vezes podem apresentar também depósitos cristalinos aí na área macular. Aqui vale destacar ainda, esses círculos amarelos vêm trazer para nós uma característica muito comum, na verdade, presente em aproximadamente 100% dos pacientes, que é o peripepilaris pairing. Essa área do disco, ela geralmente é poupada, não tem flex ali ao redor do disco. Existem outras características como linha vertical também, que se aproxima de 100% dos pacientes apresentando essa alteração. A idade de início é bastante variável, pode ser desde 5 anos até após os 50 anos, e quanto mais jovem o início da doença, quanto mais precoce, maior a gravidade da doença. A qualidade visual é variável, e aí os casos mais tardios se associam também com outro gene, o PROM1, e os mais precoces, o ELOVL4. Algumas referências classificam, até o Stargate clássico, cujo gene é o ABCA4, ele é o Stargate tipo 1, os mais tardios, que são mais brandos, tipo 3, e os mais precoces, o tipo 4. Essa imagem aqui eu trouxe de uma revisão, para a gente poder só ter noção, visualizar onde é que é que estão as proteínas que fazem, quando mutadas, vão gerar a doença de Stargate. A gente percebe que o ABCA4 está lá nos segmentos, nos discos, e que as outras estão um pouquinho mais acima, não no disco, mas todas envolvidas no ciclo do retinoide. E quando os disfuncionais, elas acabam provocando o acúmulo de intermediários tóxicos e de lipofucina, que vão atrapalhar o funcionamento do EPR, permitindo então o acúmulo dos flex nessa interface. A OGF, devido ao acúmulo do bifidinoide, ocorre um efeito clássico de prova, que é o mascaramento dos ácidos coroidianos, chamado silêncio coroideo, ou dark coroide, ocorre em 65% a 80% dos casos, e as áreas hiperfluorescentes são os flex ou os defeitos em janela. A autofluorescência, a atrofia da região macular leva a um sinal que também é presente em quase 100% dos casos, que é a dark macula. mas aqui eu trouxe uma imagem de anjo para a gente poder ver os flex hiperfluorescentes e essa área onde a gente tem os depósitos cristalinos, tem já iniciando ali um defeito em janela, bem circular, de bordes definidos, ainda que em fase tardia. No OCT, a gente tem os flex irregulares ao nível de EPR e é clássico o espessamento da limitante externa acompanhando disrupções da zona elipsoide. A atrofia da retina externa e do EPR geralmente são extensas e o OCT, além de ajudar no diagnóstico de membrana neovascular, eles revelam uma diminuição do fluxo dos plexos capilares superficiales profundos. Ergue de campo total normal, diagnóstico da doença, portanto, é um diagnóstico de presunção, diagnóstico clínico, a não ser que você tenha disponível o teste genético que é o padrão ORI. Então, se neovascularização, como na distrofia de BESH, anti-VGF. Medidas comportamentais, evitar a exposição à luz, muitos serviços não gostam nem de fazer a angioflur por conta de se predispor à deterioração do retinoide, do ciclo e acúmulo desse, como se fosse, então, um fator para acelerar essa degeneração aí. Evitar a alta ingesta de vitamina A, né, e evitar o tabagismo. E aqui, tem, assim, o que tem de mais atual, eu trouxe esse trabalho, foi publicado este ano no British Journal of Ophthalmology, que é uma revisão que mostrou aqui, trouxe para nós as frentes em que se busca tratamento, né? Existe aí, então, a busca por terapia farmacológica, objetivando interromper a formação ou bloquear a toxicidade desses intermediários do ciclo do retinoide. A terapia celular, usando aí células-tronco, tentando fazer uma entrega, né, de características lá subretinianas permitindo, não é características, perdão, uma substituição de células DPR danificadas por células mais novas, por células tronco ali, que pudessem, então, exercer o trabalho daquelas que ficaram disfuncionais, né? Tem trabalhos em fase 1 e fase 2, mostrando que essas células são capazes de sobreviver no EPR, ao nível do EPR, por até 12 meses, sem nenhum efeito adverso e com ganhos de visão marginais, assim. E a terapia gênica, a mais falada, né, teria aí como seu principal carreador aí o adenovírus associado aí como vetor para carregar fragmentos, né, do gene para corrigir a transcrição gênica, porém, o adenovírus, ele tem uma capacidade reduzida de carregar aproximadamente 4,7 quilodaltons, enquanto que o ABCA4, ele é uma partículazinha de 6,8. E aí surge, então, os lentivírus ou nanopartículas, né, que poderiam, então, aglutinar, como que eu diria? poderiam, então, entregar essa sequência correta para que a transcrição substituísse ali aquela sequência mutada e a gente não tivesse, então, mais essa disfunção das proteínas que essa sequência codifica. Essa imagem mostra, né, ali a suplementação gênica, a correção gênica, que são todas as estratégias e os alvos que elas agiriam, né, as nanopartículas, os lentivírus, todos lá nos segmentos externos do fotorreceptor. Vamos falar agora sobre a distrofia padrão, né, a distrofia padrão tem 5 padrões clássicos, né, em 1950, o oftalmologista sueco Henrik Jogren descreveu a forma reticular, né, em 70, o Teutman descreveu a distrofia em forma de borboleta ou butterfly shaped, em 74 o Gess descreveu a distrofia vitiliforme do adulto. Esse aqui é o Jogren e esse aqui é o Gess. Bom, é um grupo de distrofia cuja principal característica são alterações pigmentares do EPR. Como a gente já havia comentado, o gene envolvido é o PRPH2 de herança autossômica dominante. Esse gene vai codificar a periferina 2, que é uma proteína responsável pela morfologia, pela estrutura dos segmentos externos fotorreceptores. É clássico o fato desses pacientes terem dificuldade de adaptação à operação de luminosidade, tanto escuro quanto claro. É uma doença de início um pouco mais tardio entre a quarta e a quinta década. Aqui, para a gente poder visualizar, a primeira é a butterfly shape. A gente tem esse acúmulo de material amarelado, difícil de ver até em algumas das vezes, mas que a angioflur exerce esse bloqueio com áreas marginais até de leakage. E na autofluorescência a gente consegue ver uma inversão desse padrão. Essa, mais comumente, inicia entre a segunda e a terceira década, e aqui a gente tem a reticular de Jogre, que foi a que foi descrita primeiramente em 1950, com essa característica de formar esse rendilhado, que pode ser pigmentado, escuro ou claro, e que apresentam uma característica de ser centrífuga, começando, então, ali na região do polo posterior e avançando para a periferia. Uma outra é a que simula Stargate, e aqui, para a gente poder distinguir elas, uma característica importante é que o fleque aqui, ele tem uma preferência por se localizar superior e nasal ao disco, e ainda que essa forma de distrofia padrão não evolui com atrofia macular e a angioflúor não apresenta tarcoróide, então é uma forma de a gente distinguir ela. Por fim, a fundos pulvorelentos é a mais rara dessas, onde você parece que pulverizou ali alterações pigmentares, e a mais comum é a vitiliforme do adulto, que é aquela que a gente comentou, que tem uma intersecção com a distrofia de peste, até uma confusão em alguns livros textos. O tratamento aqui para a distrofia em si não existe, e da mesma forma que as outras duas, se houver neovascularização a gente faria o anti-VGF, e o risco aqui é um pouquinho menor do que o BEST, que a gente falou de 20%, que é de 18%. Porém, metade desses pacientes podem evoluir com atrofia macular, exceto aqueles que simulam o Stargate. Medidas comportamentais aqui para reduzir a diferença de luminosidade entre os ambientes, usando óculos escuros, chapéus. Vamos falar sobre a distrofia areolar central agora, uma condição extremamente rara, alguns trabalhos que eu li trazem a informação de que estima-se que no mundo menos de 50 pessoas convivam, vivem com essa condição. A alteração aqui também é o nível dos fotorreceptores, o mesmo gene que a gente comentou, do PRPH2, que codifica a periferia 2, mas também tem o envolvimento do GUCY2D em alguns casos, com padrão de herança autossômico dominante. A lesão clássica aqui é uma atrofia de retina e de coroide circular simétrica bilateral, chama muita atenção que você olha uma área de transição abrupta entre a retina acometida e a retina sã. De repente, não tem nenhuma intersecção, área de transição, o resto da retina é todo saudável. Essas alterações vão surgir entre a segunda e terceira década, principalmente na terceira década, e culminam na sétima década com perda severa da visão quando atingem esse estágio que a imagem ilustra. Mas inicialmente parece assim, um moteamento fino, às vezes com umas áreas não foveais de atrofia circular e que vai avançando. O avanço é lento, antigamente acreditava-se que era até estacionária, do jeito que apareceu ficou, mas sabe-se hoje que existe uma taxa de progressão, tem as referências que falam de 0,76 milímetros quadrados por ano, e aí esse pessoal faz esse cálculo com base em alta fluorescência, mas eu acho que não cabe aqui agora até porque eu acho que existem fatores que influenciam isso e talvez não seja fácil de controlar para analisar essa taxa de progressão. Como ela causa essa alteração circular bem foveal, é um diferencial das macropatias em bullseye e é clássico o fato dela não apresentar drusas ou flex. O Ryan foi a única referência que eu encontrei que disse que pode apresentar drusas. na análise multimodal a gente vai ver a área de atrofia nesse caso aqui a gente consegue ver um efeito de bloqueio da única área que o EPR está sã. Mas você vê que tem esse moteamento bem difuso de áreas hiper com áreas hipoflúor. Se neovascularização como as demais anti-VGF é a solução e aqui medidas comportamentais para dificuldade de adaptação ao escuro. A próxima que nós vamos comentar é sobre a distrofia macular de Sorsby. Também rara, progressiva, gene envolvido ao TI-MP3, padrão de herança autossômico dominante e esse gene vai codificar esse inibidor tessidual de metal proteinase e quando você tem isso desfuncional você acaba tendo um estresse oxidativo uma inflamação que permite que se acumule na membrana de brua entre a colágena interna e a basal DPR e os depósitos drusenoides e esse aqui é um dos casos que mais se recebem com a DMRI e a neovascularização pode ocorrer precocemente. Chama atenção também que é bem frequente que as atrofias apresentem clumps grandes pigmentares. A primeira descrição foi de 1949 e a prevalência de 1 para 220 mil. Essa imagem aqui ilustra bastante os estágios mais avançados onde a gente chama muita atenção a esses clumps pigmentares. Os primeiros sintomas surgem por volta da quarta década é bilateral e assimétrica e o sintoma mais comum é a nectalopia que a gente tem uma ilustração aqui do que seria isso que é essa dificuldade essa perda da visão noturna também a perda de visão central pela área de acometimento e a metamorfopsia são os principais sintomas. Para diagnóstico de certeza teste genético a endossiadina traz para nós uma característica interessante que esses pacientes mesmo nos estágios iniciais ou até assintomáticos podem apresentar uma fluorescência macular central reduzida na endossiadina isso durante o exame se apresenta nas fases mais tardias do exame mas o paciente que às vezes não tem nada se você observar isso existe um alto índice de suspeição de que esse paciente possa ter distrofia macular de Sorsby ao ACT você vai ver a hiperrefletividade do complexo fotoreceptor EPR coroide então vai estar hiperrefletivo ali eu não encontrei imagens para ilustrar isso o diagnóstico diferencial principal é a DMRI mas também malate alimentinese estrofia padrão tratamento é somente para complicação também não tem tratamento para ela somente ser neovascularização anti-VGF vamos falar um pouquinho sobre as drusas radiais autossômicas dominantes ou também chamadas de drusa familiar dominante ou ainda doine honeycomb dystrophy malatia leventinese a primeira descrição foi feita pelo doine em 1899 Vogt encontrou condição semelhante em pacientes que residiam nesse vale leventine por isso o nome de malatia leventinese e o guess em 1980 foi quem descreveu a característica marcante da distribuição radial das drusas o geneal EF é MB1 padrão de herança é autossômico dominante e esse aqui é o doine que fez a primeira descrição em 1899 nessa ocasião doine notou que iniciou de forma precoce uma distrofia retiniana em quatro irmãs inglesas e chamou a atenção dele que essas lesões que brancas na mácula e próximas ao disco lembravam um favo de mel por isso Honeycamp as características clínicas basicamente são depósitos de zenoides também na BRU no mesmo local do que a de Sorsby entre a colágena interna e a PR e essa esse foi o achado que ele se deparou nessas quatro irmãs aqui são as drusas radiais que muitas vezes a gente até deixaria passar despercebido elas são bem menores e de cá a gente tem drusas maiores e arredondadas o início precoce quer dizer segunda década de vida quando isso começa a aparecer vale ainda destacar que a gente pode ter áreas de atrofia e proliferação pigmentar os sintomas principais é a metamorfo escotoba central e atraso na adaptação ao escuro e a análise multimodal a gente tem depósitos drusenoides entre PR e BRU e também as pseudodrusas é comum a gente visualizar então nessas regiões atrofia da retina externa e são lesões que a autoflorescência são hiperaltoflúor e a hiperfluorescência no anjo florescine enografia que se dá por steine e se houver líquido a gente suspeitar então de neovascularização então aqui a gente vê esse depósito drusenoide subretiniano o SDD e o tratamento é somente se neovascularização anti-VGF fiz aqui uma tabelinha de resumo para depois o pessoal se quiser tirar um print ela traz umas características clínicas um pouquinho diferente daquela do início da aula mas traz também informação do padrão de herança e sobre medidas de comportamento que a gente pode adotar para cada um desses pacientes era isso que eu tinha para falar hoje muito obrigado